Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital, e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Mariana, e a todos que nos assistem. E também estamos na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de Doha, no Catar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Estou aqui, direto de Doha Barra Funda, no centro de São Paulo. Bom, bom. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando hoje na transmissão está feliz porque o Brasil estreou na Copa do Mundo com uma bela vitória, 2x0 sobre a Sérvia, que não é um time fácil, mas existem coisas que animaram essa vitória do Brasil. Eu, particularmente, estava muito pouco empolgado para torcer para a seleção brasileira diante de tudo o que aconteceu no país nos últimos anos e da própria apropriação da camisa da Seleção Brasileira, por vocês sabem quem. Mas não é que, justamente, aquela turma marota que está amotinada na porta dos quartéis resolveu se rebelar contra a Copa, Mariana? Contra a Copa, porque eles defendem a um Brasil livre, a camisa verde e amarela é pelo Brasil, não tem nada a ver com a seleção, o futebol ali é no povo, e aí a galera não quer saber de Copa. Então, agora tem um protocolo, não sei se você está sabendo, Rodrigo, você também, Barrocal, para a gente saber quando a pessoa está usando a camiseta, se é mínion ou se é uma pessoa torcedor. A pessoa está feliz? Torcedor. Está triste? É mínion. Está de verde e amarelo na frente do quartel? É mínion. Está de verde e amarelo na frente da TV? É torcedor. Canta o hino para pneu? É mínion. Canta o hino para a TV? É torcedor. Tem um protocolo para a gente saber quem é que está usando a camisa. Pois é, pois é. E espalharam-se alguns memes engraçadíssimos dessa turma, né? Inclusive um que diz, você que vai torcer na Copa, vai se catar. Olha, eles são muito criativos, não, Barrocal? São muito criativos. E a maior criatividade, não consigo imaginar outra, é essa, digamos, esse ritual à espera dos ETs que virão nos salvar. Vários bolsonaristas clamando aos céus para que desçam os ETs e nos livrem, né? Aliás, na partida de hoje, ficou uma curiosidade que o Brasil enfrentou um país que jogou tudo de vermelho. Eu imagino que os bolsonaristas devem ter pensado que quem não era do time deles deveria, de fato, sim, torcer para o time de vermelho, não? Pois é, pois é. Lembrando que o acordo do Partido Republicano nos Estados Unidos, ou seja, o partido de Donald Trump, é vermelho. Mas tudo bem, isso eles relevam, eles perdoam. Mas o outro motivo também, que acho que deu um certo ânimo para os torcedores brasileiros, é que nós não tivemos que celebrar nenhum gol do Neymar hoje, né? Neymar que prometeu fazer, celebrar o seu primeiro, dedicar o seu primeiro gol a Jair Bolsonaro na Copa, né? Ele não marcou nenhum gol, ao contrário, Barrocalo, saiu mancando. Será que a gente vai ter a bênção de não ter Neymar em campo ou não? Olha, Rodrigo, curioso o que aconteceu hoje mesmo no jogo, porque tivemos, então, a contusão do Neymar, que saiu mancando e chorando, não teve a chance de marcar um gol e, portanto, nos poupou de saudar Jair Bolsonaro e o número 22. Mas não foi só isso. O autor dos dois gols do Brasil hoje, o atacante Richarlison, ele que é um capixaba que joga na Inglaterra, talvez seja o mais politizado dos jogadores que estão lá na Copa, jogadores brasileiros que estão lá na Copa. Um jogador de posições progressistas, defende causas ambientais, combate o racismo, presumivelmente é um eleitor de Lula. Pois é, pois é. Inclusive o Richarlison, durante a pandemia, chegou a fazer uma campanha para arrecadar fundos para a USP, e para financiar pesquisas contra o coronavírus. E ele criticou muito, à época, a postura negligente, completamente omissa do governo federal em relação ao coronavírus. Ele nunca declarou publicamente o seu voto, mas, como o Barrocal disse, ele é, sim, uma pessoa politizada e progressista. E tem como uma de suas referências, inclusive, Lewis Hamilton, que aí talvez seja o mais brasileiro dos ingleses. Acabou de passar pelo Brasil, com uma passagem brilhante. Lewis Hamilton, que foi ofendido por Nelson Piquet, outro piloto de Fórmula 1 do passado brasileiro, e o eleitor declarado de Jair Bolsonaro, e não só um eleitor, como um financiador. Deu aí meio milhão de reais para a campanha derrotada do Capão. Aliás, o... Foi seu mutinão em quartéis. Estava lá, agora, nas últimas manifestações de obstrução de rodovia, com a camiseta verde e amarela, o Piquet. Que papelão. Aliás, o Piquet, ele não doou só para a campanha do Bolsonaro, ele doou também 100 mil reais no segundo turno para Tarcísio Freitas, o candidato de Bolsonaro, que acabou se elegindo governador de São Paulo. E, salvo engano, no primeiro turno ele já havia feito uma doação num valor, num volume semelhante. Mas, de uma certa forma, isso é um investimento, né, Barrocal? Afinal de contas, uma empresa do Nelson Piquet faturou aí alguns contratos milionários no governo federal, né? Verdade, Rodrigo. E a ofensa que ele dirigiu ali, os Hamilton, uma ofensa racista, custou ao ex-piloto uma ação movida aí na justiça brasileira de dano moral, dano coletivo. Uma cobrança aí milionária, uma ação movida pelo ex-juiz Marlon Reis, o pai da lei da ficha limpa. Pois é, pois é. Agora, Mariana, você conseguiu contabilizar quantas vezes o Neymar caiu para o lado direito e para o lado esquerdo? Olha, eu acho que para o lado direito ele deve ter caído umas 15 vezes, mais ou menos. E aí, para o lado esquerdo, como ele é menos levado a essa posição, ele deve ter caído só umas 3, vai. Ah, eu acho que ela está subestimando. Ou dormiu uma parte da partida, né, Barrocal? Pode ser, pode ser. É, o primeiro tempo, Rodrigo, a gente comentava aqui antes do início do programa, deu um certo sono na gente, não? Olha, eu confesso que, de fato, a certa altura, meados do primeiro tempo, eu acabei realmente pescando. Mas, no segundo tempo, eu vi um time bem mais entrosado e que golaço do Richarlison, segundo gol da partida, assim, um gol excepcional. E o Barrocal acabou de comentar aqui conosco que o pessoal é muito rápido na internet e já aproveitou o momento em que ele faz aquele giro, aquele... É um voleio ou não? É um voleio, acho que dá para chamar de voleio, sim. Forma um L no corpo e a turma já encaixou um Lula na foto, é isso mesmo? Temos a prova, não é, Cacá? Bota aí no ar. Aí, então, olha, é um desenho que forma, de fato, a palavra do presidente, o nome do presidente eleito. Só não vê quem não quer, não é mesmo? Só não vê quem não quer. As evidências estão todas aí. Tá certo, tá certo. Bom, e o Barrocal, como vocês podem ter percebido, ele já resgatou a amarelinha para o campo progressista. Eu me rendi a esse apelo fácil ao público nesse momento. E fiz, aliás, como todo o gabinete de transição, pelo menos aquele lado lulista do gabinete de transição, de governo. O gabinete de transição tem dois times, o do governo atual e o do futuro governo. E a equipe lulista, boa parte dela, assistiu o jogo hoje na sede do governo de transição, toda vestida de amarelo. Temos aí também imagens que o Cacá deve estar exibindo nesse momento aí para quem nos assiste. E temos também, inclusive, uma declaração da presidente do PT, Glaise Hoffman, que é uma das cabeças da transição, a respeito dessa opção pela amarelinha desse momento. Não? Põe aí no ar, Cacá. Aí, Rodrigo, essa é a parte, digamos, festiva do gabinete de transição nesse momento. Mas, ao longo do programa, falaremos mais desse governo de transição e há coisas complicadas. Nem tudo por lá é festa. Pois é, Barrocal. Pois é. E a gente já vai aqui encerrar a nossa contribuição futebolística, até porque o meu conhecimento de futebol vai até essa coisa superficial aqui. Ele não avança muito, então eu não teria muito como contribuir nesse debate. Mas, Barrocal, conta um pouquinho para a gente sobre o que essa equipe de transição está sinalizando sobre o futuro do governo. Já tem desenhado aí alguns nomes que são favoritos a ocupar ministérios? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos grupos de trabalho que estão aí fazendo a transição em nome do presidente Lula? Rodrigo, situação, então, como eu escrevi há pouco, é complicada no governo de transição nesse momento. Nós temos, por um lado, entre aqueles técnicos, digamos, a equipe do escalão médio, dois sentimentos conflitantes. Por um lado, ânimo e expectativa pelo governo que virá. É um corpo técnico bastante identificado com o PT. Muita gente que trabalhou nos governos de Lula e Dilma. Por outro lado, esse mesmo time, esse mesmo corpo técnico, vive uma certa preocupação, uma certa tensão, porque é preciso saber, afinal, quem será o ministro de cada área, ou seja, de onde sairá o chefe de cada área, de qual partido sairá, para termos certeza de qual será a política implementada. Em resumo, pode não ser uma política petista, se uma determinada pasta for no futuro entregue pelo presidente Lula a algum partido aliado. Essa é uma dimensão. Há uma outra dimensão mais relacionada à questão emergencial, urgente desse momento, para o presidente eleito, que é garantir o valor de 600 reais para pagar de Bolsa Família no ano que vem. Esse pagamento exige mais de 70 bilhões de reais, um volume de recursos que não existe no orçamento enviado pelo governo Bolsonaro ao Congresso em agosto desse ano. O que o futuro governo Lula quer é uma autorização do Congresso para gastar além do chamado teto de gastos, ou seja, poder pagar esses 600 reais de Bolsa Família, independentemente de haver ou não um teto de gastos que impõe um limite para as despesas federais. E para que essa aprovação no Congresso aconteça, nós já vemos, por parte de parlamentares e de partidos políticos, ensaiar-se o velho jogo do tomar lá da cara. A turma quer ver que espaço Lula dará aos políticos e aos partidos no seu futuro ministério antes de votar qualquer coisa. Quer dizer, cria-se a dificuldade para vender a facilidade, não é? Um clássico das relações político-partidárias aqui em Brasília, Rodrigo. Então temos essa mistura, uma mistura entre uma votação e a montagem do futuro governo. Um líder parlamentar petista me disse ao longo da semana que acha que houve um erro da parte de Lula e de seus principais conselheiros nesse momento, que foi designar Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, que é o chefe da transição, para liderar essas negociações quanto aos recursos para pagar o Bolsa Família. Porque Alckmin é uma instância muito alta, digamos assim. Deveria ter havido a designação de algum, quem sabe, articulador político que viesse a ser o próprio ministro da articulação política para liderar essa negociação agora e Alckmin ser, digamos, a instância recursal, aquele que viria a resolver divergências inconciliáveis no nível inferior a ele. Então, essa é outra dificuldade. A prioridade eleitoral, a promessa eleitoral de Lula depende, nesse momento, de um congresso que quer ver qual será a formação do Ministério de Lula. Mas tem uma situação específica, Rodrigo, que é objeto da minha reportagem, que parece mais clara na cabeça do presidente eleito, mas falaremos disso ao longo do programa, que eu não quero me estender agora, que é a respeito do estratégico cargo de ministro da economia. Pois é, pois é. Antes da gente entrar nesse assunto, Barrocal, agora, não tem gente no PT disposta a pagar para ver se o Congresso vai realmente vetar o pagamento do Auxílio Brasil a R$ 600? Afinal de contas, essa foi uma promessa tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Não houve divergências por parte dos candidatos que disputaram o segundo turno em relação à necessidade de pagar esse benefício no valor de R$ 600 no próximo ano. Correto, Rodrigo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, repito, uma das comandantes do governo de transição, deu um recado sutil na última segunda-feira durante uma entrevista coletiva no governo de transição. Ela ressaltou isso que você acaba de dizer. O Bolsa Família, no valor de R$ 600, foi aprovado por 100% do eleitorado brasileiro nas urnas, porque era uma promessa tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Ou seja, os dois eleitores, o de Lula e o Bolsonaro, assinaram embaixo a materialização desses R$ 600 para o ano que vem. R$ 600 que foram definidos durante esse ano pelo governo Bolsonaro de forma eleitoreira, mas que para o ano que vem, na proposta orçamentária do atual governo, não existem. Não existem. E disse nessa mesma entrevista coletiva, a Gleisi Hoffmann, que o Congresso precisa ter sensibilidade. sensibilidade é uma forma de mostrar, uma forma sutil de mostrar, que Lula não está disposto, nesse momento, a barganhar a votação em troca de cargos no futuro governo. Um dirigente partidário que conversou durante a semana com o Gleisi Hoffmann me disse ter muita expectativa de que Lula não cederá a esse toma-lá-da-cá tão precocemente. Nem presidente empoçado é, já vai ceder cargos em troca de votação. Seria começar muito mal o seu futuro governo. Tá certo. Bom, e aqui nós recebemos alguns comentários. O Jorge Marcelo fala que foi um espetacular gol de bicicleta e não voleio, como a gente qualificou. Jani Torres diz que confidenciou que também dormiu um pouquinho, provavelmente no primeiro tempo. O Ottoni Sá já estava perdido, ele falou como, teve jogo, e depois ele ainda emendou. Para variar, nada ganhei nem perdi. De fato, eu também nada ganhei nem perdi com essa partida, mas devo confessar que eu fiquei contente de ver o povo feliz na rua, meus vizinhos tocando vuvuzela, fazendo barulho, fazendo festa. Porque fazia muito tempo que eu não via o pessoal, os populares, com a camisa da seleção brasileira, com as cores verde e amarela, transbordando alegria e não ódio. Então, acho que, de uma certa forma, pelo menos isso me tocou, e acho que é um ganho significativo que nós temos em relação à terrível apropriação, ao terrível uso político das cores do Brasil e da camisa da seleção brasileira por parte da extrema-direita nos últimos anos. O Plínio já discorda. Bicicleta só se for monarque. Foi voleio, sim. E o Arraes, observo, marcou aquele que votou 13. Já o Ayrton acrescenta, Brasil continua muito forte sem o Neymar. Se for ficar dependendo dele, esquece o Ayrton. Eu concordo, Ayrton. Acho que a seleção brasileira ganha muito se o Neymar ficar no banco. Concorda comigo, Mariana? Nossa, concordo demais. Acho que o Neymar não teve uma participação expressiva nesse primeiro jogo, não se destacou. O time foi muito bem, independente da presença dele, e a gente tem chance de levar o Ayrton sem Neymar em campo. É isso mesmo. Eu também acho. E fiquei impressionado com o desempenho do Richarlison em campo. Realmente desequilibrou a partida e fez um verdadeiro golaço. Mas vamos voltar aqui ao assunto do momento, que é a transição do governo. Inclusive, Barrocal, o Otoni corrigiu. Ele falou que é fazenda e não economia. mas, independentemente se o nome vai ser Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda, nós já temos alguma pista mais pautável de quem será o ministro da Economia. Lula andou dando algumas sinalizações disso, mas não significa exatamente que o escolhido é aquele que ele mais deseja. Rodrigo, antes de falarmos sobre o plano A de Lula para a economia, e eu já digo aqui que é Fernando Haddad, uma observação a respeito do nosso comentarista Otoni Sá. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu chamo atenção para o fato de que hoje, 24 de novembro de 2022, o que existe como estrutura administrativa no governo federal é o Ministério da Economia. O Ministério da Fazenda não existe. O Ministério da Fazenda provavelmente virá a existir novamente, depois da posse de Lula. Mas isso não acontecerá antes da posse de Lula. É estudado já no governo de transição, e na verdade desde a campanha de Lula, esse é o programa de governo, uma reformatação da área econômica, um desmembramento desse super ministério que foi criado para Paulo Guedes, que juntou o Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Previdência. Mas hoje, 24 de novembro de 2022, o que existe no organograma do governo federal é o Ministério da Economia. Pode vir a ser novamente um Ministério da Fazenda. com outros ministérios da área econômica em paralelo. Mas vamos então falar aí desse plano A de Lula para comandar a economia brasileira, com qualquer que seja o nome da pasta. É Fernando Haddad, Rodrigo. Antes de viajar para o Egito e para Portugal, Lula embarcou para essa viagem em 14 de novembro, ele contou a um interlocutor privilegiado que o seu plano A para conduzir a política econômica em seu governo é Fernando Haddad. Uma escolha que faz todo sentido do ponto de vista, por exemplo, das afinidades de visão a respeito do que deve ser o governo, um governo para quem precisa mais e não para que as forças, para que a mão invisível do mercado tome conta da situação. Haddad tem aí uma visão de que é preciso, cabe ao governo promover justiça social, desenvolvimento para todos. Inclusive deu declarações com esse teor durante a viagem em Portugal. A presença dele ao lado de Lula nessa viagem a Portugal foi um dos sinais que é o plano A de Lula. Lula teve lá em Lisboa quatro compromissos oficiais, encontrou-se com o presidente daquele país, o primeiro-ministro, depois esteve com empresários e também com membros da comunidade brasileira e em todos esses compromissos Haddad esteve com ele. Faz sentido também, Rodrigo, porque a área econômica será muito provavelmente a mais estratégica desse governo Lula. Porque Lula ganhou a eleição prometendo melhorar a vida das pessoas, melhorar as condições de vida. Hoje os salários são baixos, na média os trabalhadores ganham mais ou menos a mesma coisa do que ganhavam há dez anos, só que hoje as coisas custam mais caro. Gasolina custa mais caro, comida custa mais caro, luz elétrica custa mais caro também. Então existe uma condição de vida que é pior. E tem um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Haddad, ele goza da confiança de Lula, foi o candidato a presidente no lugar de Lula em 2018. E tem também, digamos assim, uma cara tucano. Volta e meia a gente ouve que Haddad é o mais tucano dos petistas. E não basta ter o controle da política econômica com uma pessoa de sua confiança e que pertença ao PT. É preciso que Lula também seja capaz de dialogar com as forças liberais do país, ou o tal do mercado. Porque Lula teve, no primeiro turno, 48% dos votos, basicamente graças ao que foi ao seu governo. Mas para chegar àquele 51% no segundo turno e ganhar de Bolsonaro, 50,9%, foi preciso o apoio de setores liberais. Então ele não pode simplesmente ignorar essa parcela da população. E Haddad talvez seja alguém capaz de obter alguma receptividade nessa relação. Haddad, que foi, por exemplo, professor por quatro anos numa instituição de ensino privado em São Paulo, o INSPER, que é uma espécie de ágora liberal no país. Um dos principais rostos do INSPER é o economista Marcos Lisboa, alguém que tem horror à palavra desenvolvimentismo, por exemplo. Então é isso. Esse hoje é o plano A de Lula para a economia, mas é preciso ver daqui até a posse efetiva de Lula, se esse plano A se manterá de pé. O do mercado aí preferia, evidentemente, alguém com uma cara mais neoliberal nesse poço. Pois é, pois é. Eu acho que talvez gostaria, inclusive, do Henrique Meirelles, que, por sinal, é o grande mentor do teto de gastos, essa camisa de força que está impedindo o pagamento do Bolsa Família em 600 reais a partir do próximo ano. E eu convido a todos a lerem a reportagem do Barrocal na edição impressa, porque ele não fala só sobre o Ministério da Economia, mas ele mostra também como os trabalhos da equipe de transição já dão até algumas sinalizações sobre a sucessão de Lula em 2026. Mas sobre isso, eu acho que é melhor a gente deixar para o pessoal ler na edição impressa, não é, Barrocal? Se não entrega todo o jogo. É isso, corram as bancas, façam as suas assinaturas de carta capital para receber a revista digital e para saber, evidentemente, mais a respeito do que o Rodrigo acaba de cantar. Bom, pessoal, aqui mais comentários. O Arthur Barrocal, seu irmão, certo? Certo. E o Neymar homenageou o Bozo mesmo. Não fez nada e terminou chorando. É verdade. É verdade. E a Lanes diz, qualquer um que se envolve com Bolsonaro se dá mal. Exemplo, Neymar. De fato, o Neymar, ele cai muito, né, Mariana? Só não cai na malha fina da receita, né? Só não cai na malha fina da receita. Você acredita que outro dia o Neymar foi tretar com uma menina no Twitter que é uma influencer muito famosa e faz um trabalho muito relevante de economia popular que é a Nath Finanças. Ela começou fazendo uns vídeos muito artesanais e hoje em dia ela é uma influencer do assunto mesmo, é financiada por banco e tudo mais, porque ela começou a mostrar como economia e investimento é uma coisa para pessoas normais, não só para grandes investidores. Então ela começa a dar dicas de economia, ela é uma jovem economista, vira uma educadora financeira e aí agora recentemente ela fez uma piadinha, piada de Twitter, assim, ah, o Neymar vai ter que, o Neymar está aqui me pedindo ajuda, como é que faz para baixar o aplicativo da receita, um negócio assim, uma brincadeira e ela é uma menina de 20 anos, vocês acreditam, gente, que o Neymar foi responder, foi encher o saco, chamou a Nath Finanças de uma qualquer, ele não tem preparo para lidar com crítica, que horror, eu fiquei ofendida, estou aqui em defesa da Nath Finanças e o Neymar é que é um destemperado e além de tudo não está mandando bem no futebol. Está certo, está certo. Agora a Mariana, ela é na verdade, quem vê ela aqui com o óculos vermelho e tal, não imagina, mas ela é na verdade a nossa infiltrada nos grupos bolsonaristas. Ela não só andou monitorando alguns grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram, o que exige um certo preparo, sobretudo do ponto de vista digestivo, mas como também teve acesso a um relatório que foi preparado por pesquisadores do Observatório das Eleições que também monitoraram durante um período de 15 dias redes bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram. quais foram as conclusões que chegaram a esses pesquisadores? Tem algumas revelações interessantes sobre a participação de grupos que atuam no exterior, né? É, pois é, Rodrigo, a coisa foi, teve o último programa que eu participei, eu brinquei que a gente estava fazendo o unboxing da Caixa de Pandora, né? Entrar nos grupos bolsonaristas e foi um pouco isso mesmo que aconteceu. Eu comecei a monitorar os grupos, comecei a dar uma olhada no que eles estavam fazendo e aí conversei com o pessoal do Observatório das Eleições e eles se empolgaram com a ideia e falaram, não, se a gente tiver um tempinho a gente consegue fazer um monitoramento e descobrir alguma coisa e aí depois de 15 dias eles trouxeram resultados bem interessantes, assim, porque a gente viu que muitos posts que foram feitos no Facebook com hashtags de pedido de ajuda e de pedidos de intervenção no Brasil vieram a partir dos Estados Unidos. Então a gente pode presumir que tem grupos organizados nos Estados Unidos fazendo esses posts nos grupos do Brasil e além dos Estados Unidos tem uma série de outros países. Logo na sequência dos Estados Unidos que é o país mais atuante nesse movimento vem a Austrália, depois tem Chile, Portugal, Japão, mas tem uma série de países que estão aí envolvidos nesse processo, então a gente acredita que tem militantes em outros lugares e uma coisa interessante que a Eliara Santana que é a moça do Observatório das Eleições com quem eu conversei bastante nesse último período diz é que nos Estados Unidos eles têm visto o Brasil como uma espécie de laboratório do uso das redes sociais porque aqui a gente vê a coisa acontece muito rápido, tem muita gente, então as pessoas entram muito nos grupos, os grupos são todos repletos assim, nenhum grupo tem 100, 200 pessoas, é todos com mais de mil pessoas, então é um laboratório interessante que a turma do Steve Bannon, a turma do Trump, mas principalmente a turma do Steve Bannon que é o estrategista de campanha do Trump e um articulador importante aí da direita mundial, ele tentou, ele trabalhou mas não levaram vitória no parlamento europeu, trabalhou na campanha do Trump, agora por último perderam, mas ele está aí sempre envolvido nas coisas e eles estão muito de olho no que está acontecendo no Brasil, nesse movimento que aconteceu a partir de grupos de WhatsApp que acabou trancando rodovias por todo o país, as manifestações foram muito intensas e eles estão de olho, então o Brasil está sendo visto um pouco como um laboratório do que tem sido chamado de ecossistema da desinformação, porque quando a gente pensa em fake news a gente pensa lá no grupo da família onde tem o tiozão chato do Zap que vai incomodar fazendo a piada do pavê no Natal mandando uma ou outra fake news ali que a gente consegue facilmente rebater, mas não, o ecossistema da desinformação é um negócio muito bem articulado com muita gente trabalhando porque se a gente pensa uma notícia para viralizar entre milhões de pessoas ela precisa ser produzida precisa ter gente trabalhando, gente atuando observando o que está acontecendo e produzindo um conteúdo de manipulação das massas então existe de fato um núcleo organizado trabalhando está envolvido com o Palácio do Planalto suspeita-se que tem investimento público investimento da máquina pública nesse esquema a gente sabe da existência do gabinete do ódio que está a pleno vapor então foi uma foi uma investigação muito interessante de se fazer mas é também muito preocupante viu gente porque o que a gente tem visto agora nos últimos dias as manifestações golpistas reduziram pelo Brasil porque teve uma série de ações para que elas reduzissem mas ainda tem aí um grupo de gente que está tentando essa semana teve um caso escabroso de um menino uma criança que estava com uma questão tinha sofrido um acidente tinha machucado o olho precisava ir para o hospital e os caras que estavam lá obstruindo a rodovia não queriam deixar uma criança para fazer uma cirurgia no olho passar foi um negócio horrível então a gente percebe que eles continuam e com o silêncio do Bolsonaro esses grupos ficaram digamos assim sem coordenação né e aí o que que você espera de uma massa sem coordenação as pessoas não vão simplesmente voltar para casa e falar ai tá bom agora eu vou lá assistir a copa tomar uma cerveja no bar da minha esquina as pessoas continuam mobilizadas elas têm esse sentimento esse essa ânsia de não sei alguma mudança ou como aconteceu com os celulares na cabeça pedindo uma intervenção extraterrestre então as pessoas elas estão muito né envolvidas ali no processo elas vão continuar e eu conversei com um especialista que é professor na Universidade da Virgínia nos Estados Unidos que observa os grupos desde 2018 o David Nemer e ele falou olha o que a gente percebeu agora é que os grupos diminuíram muito de tamanho já porque eles estão sem coordenação o problema é que quem tá assumindo a coordenação dessa coisa tá sem norte e a tendência é que a coisa fique mais violenta porque vai restando só os extremistas então é grave porque o Bolsonaro digamos assim criou o bolsonarismo e agora esse é um gênio do fascismo que tá solto não volta para a lâmpada e essas pessoas estão sem coordenação eu li na na Carta Capital hoje no site uma matéria que parece um pouco já um desdobramento da investigação que eu fiz porque vai muito ao encontro do que o David Nemer disse que olha o risco é que agora esses grupos se tornem mais violentos e aí eu li uma matéria que fala sobre um rapaz que foi preso em Santa Catarina por um grupo de bolsonaristas e ele ficou sob a posse deles durante cerca de 5, 6 horas sofreu algumas torturas foi levado para uma manifestação na beira da rodovia e obrigado a carregar bandeira obrigado a gritar palavras de ordem depois ele e ele ficou sob posse dessas pessoas durante algumas horas teve que andar de carro teve que sem liberdade nenhuma sem sem condições de defesa então é um tipo de ação que está escalando que a gente de fato não tem como saber onde vai parar dado o tom delirante dessas manifestações dessas pessoas que não são doidas mas como a gente diz lá no sul eu sou sulista a gente tem uma expressão que diz estão se passando dada as ações dessas pessoas que estão se passando para essa reportagem eu também conversei com a psicanalista Maria Rita Kel que é uma uma grande autoridade na área uma das maiores do Brasil e ela está preocupada com o que ela tem visto porque ela disse olha quando acontece uma ruptura como essa que aconteceu agora das pessoas começarem a se movimentar de forma espontânea independente do líder é como se fosse uma quebra de tabu e quando um tabu se quebra ele não volta ele não retroage então o fascismo ele também não vai voltar para o armário a menos que a gente tenha uma outra opção democrática capaz de combater isso que está acontecendo o que a gente pode esperar é só o caos a despolitização a tentativa de desestabilização do cenário então por mais que a gente tenha uma retomada democrática com a eleição do Lula e os movimentos democráticos se articulando para defender de novo enfim a democracia a gente tem aí esse núcleo extremista que ainda não saiu das ruas e que é perigoso o que vai acontecer uma vez que o Bolsonaro não vai mais ser presidente pois é pois é aliás esse rapaz que você mencionou de Santa Catarina é aquele que foi tomar um cafezinho no acampamento esse mesmo pois é ele na verdade é um eleitor de Lula estava com inclusive com um boné do MST ele foi lá só para pegar um cafezinho e tirar uma onda com o pessoal e aí ele acabou como a Mariana falou ficando na verdade algumas horas em cárcere privado porque ele não podia sair dali foi hostilizado obrigado a fazer uma série de coisas e tal mas eu acho que a situação mais grave que nós vimos foi de fato no Mato Grosso onde não contente em abrir barricadas nas estradas alguns bolsonaristas atiaram fogo em caminhões tanque atiraram contra praças de pedágio chegaram a provocar acidentes porque montaram barricadas na estrada sem sinalização então uma van com adolescentes que estavam fazendo uma excursão acabou batendo então assim é realmente é esse é justamente o princípio do que o David Nehmer alertou pra Mariana e que consta na reportagem a medida em que essa turma a medida em que essa turma fica perdida porque o Bolsonaro não está mais ali em corpo passando as sinalizações as orientações como deve seguir essa essa reação que que ele deseja até porque se ele fizer isso ele pode ser responsabilizado criminalmente né por incentivar um golpe como ele não pode se expor as pessoas estão começando a agir por iniciativa própria e ao agir por iniciativa própria pode muitas vezes radicalizado tomar atitudes violentas como essas que nós presenciamos no interior do Mato Grosso em Santa Catarina e em vários outros locais do país eu preferia que essa turma simplesmente continuasse com seus celulares convocando intervenção alienígena né porque aliás o Aldo até diz assim parece uma cena do filme Independence Day de 96 olha Independence Day bem de baixo orçamento né não é nem Bollywood é abaixo de Bollywood né mas enfim agora o fato também é o seguinte essa turma que está pedindo intervenção aos alienígenas é uma turma que também está um pouco ressabiada porque antes pediu intervenção das forças armadas e até o momento as forças armadas não saíram em defesa né do que eles pretendem que seria na verdade anular o resultado das eleições botar Bolsonaro no poder dar um golpe de estado né quando eles falam em intervenção federal o que eles desejam na prática é um golpe é interessante observar que isto é um crime tá no ano passado nós aprovamos nós aprovamos não o congresso aprovou mas de uma certa forma nós porque são os nossos representantes eleitos o congresso aprovou uma lei que em defesa do estado democrático de direito para substituir a lei de segurança nacional que era um entulho da ditadura né e essa lei acrescentou um parágrafo é no artigo 286 do código penal que fala justamente sobre o crime de incitação ao crime uma pessoa uma pessoa que incita um crime ela está cometendo um crime ok então se você vê uma pessoa e fala assim ah não vai lá e mata fulano vai lá e mata fulano bom essa pessoa que está incitando o crime ela também está cometendo um crime a pena para esse crime é de 3 a 6 meses de prisão e aqui eu vou ler para vocês o parágrafo que foi acrescentado parágrafo único nessa lei de incitação à prática de crime incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais as instituições civis ou a sociedade ou seja se você está na porta de algum quartel pedindo pelo amor de Deus para as forças armadas intervirem para dar um golpe para se sublevar contra o Supremo Tribunal Federal saiba que você está cometendo um crime em primeiro lugar e em segundo lugar que as autoridades públicas estão prevaricando porque essas pessoas continuam fazendo isso e ninguém vai para a cadeia pior nós temos casos de militares alguns deles da ativa que ficam dando asas a esse golpismo e eu vou pedir aqui para o Cacá passar um trechinho de um general da região de Fortaleza que convocou a sua tropa reuniu a sua tropa para dizer que a função deles ali era de proteger os manifestantes que estavam na frente lá do quartel sob a alegação de que toda e qualquer manifestação é legítima desde que pacífica não não é verdade que toda e qualquer manifestação é legítima desde que pacífica uma manifestação racista é crime uma manifestação em prol de um golpe de estado também é crime eu acabei de ler para vocês o parágrafo único que foi acrescentado no artigo 286 do código penal mas Cacá passa o trechinho desse general falando orientando a sua tropa aqui em Fortaleza na frente da décima região militar eu tenho atuado juntamente com a governadora com a prefeitura com as secretarias com os órgãos de segurança pública para que essas pessoas sejam protegidas toda manifestação ordeira e pacífica ela é justa não interessa o que ela pede ela é justa e eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário o mal vai ser vencido com o bem o mal não é vencido com o mal pois é esse infelizmente não é o único militar o único oficial da ativa que fica fazendo esse tipo de manifestação nas redes sociais há vários casos de oficiais coronéis tenentes sargentos e por aí vai que ficam fazendo manifestações de apoio a esses golpistas amotinados na porta dos quartéis nós tivemos mais uma manifestação extemporânea do general Eduardo Vilas Boas aquele que era o comandante das forças armadas no último ano do governo Dilma Rousseff e que às vésperas do julgamento de um recurso de Lula ameaçou a Suprema Corte do Brasil porque ia julgar um recurso que poderia garantir a liberdade de Lula e ele disse que as forças armadas estavam com o povo e que o povo não aceitaria a impunidade então para bom entendedor estava claro a ameaça que ele estava fazendo pois agora ele volta à cena para publicar novamente dando apoio a esse tipo de manifestação e o general Braga Neto que já foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro já foi ministro da Defesa de Bolsonaro antes disso ele foi o interventor no Rio de Janeiro nomeado por Temer então como todos sabem o Rio de Janeiro foi pacificado por ele não existe mais violência no Rio de Janeiro não existe mais tráfico não existe você pode andar tranquilamente pelo Rio de Janeiro subir qualquer morro sem problema algum porque Braga Neto que comandou a intervenção militar no Rio de Janeiro pacificou tudo não existem mais também Rodrigo desculpa não existem mais também Marielle Franco e Anderson Lomes pois é sem mencionar a família que foi fuzilada mais de 80 tiros de fuzil simplesmente porque um soldado confundiu o carro desta família uma família negra com um carro de supostos assaltantes que estaria perseguindo foram mais de 80 tiros contados na lataria do automóvel e acabou matando o pai o chefe daquela família mas enfim este interventor federal no governo Bolsonaro ele assumiu o ministério da casa civil quando o centrão resolveu botar o pé na porta e exigir um cargo de mais relevo no governo ele saiu da casa civil para dar espaço para o centrão mas assumiu o ministério da defesa e durante as eleições ele disputou como o vice de Bolsonaro na chapa que concorreu agora nas eleições de outubro pois bem ele é agora apontado como um dos principais articuladores do QG do golpe e o que vem a ser isso? isso foi denunciado pelo portal Metrópolis de Brasília que o comitê eleitoral de Bolsonaro em Brasília uma casa que foi alugada para servir de comitê eleitoral em Brasília ela não foi desativada após as eleições ela continuou recebendo pessoas continuou promovendo encontros de políticos até aí tudo bem não há nada ilícito qual é o problema? o problema é que Braga Neto o general Braga Neto está indo diariamente nessa casa da expediente onde ele não recebe apenas políticos mas também empresários que financiam esses atos golpistas e pessoas que estão participando diretamente desses acampamentos e desses atos golpistas então há uma série de fotografias de vidros que foram reunidos pela equipe do Metrópolis e que mostra inclusive carros que saíram daquela casa e que instantes depois estavam no acampamento em frente ao quartel general do exército em Brasília e Braga Neto não contente com isso assumiu a posição de Bolsonaro no cercadinho da Alvorada o tempo todo vai lá para instigar a turma falar aguarda espera um pouquinho insinuando o tempo todo que haverá uma reviravolta no caso das eleições e que surgirá alguma revelação de fraude nas eleições a verdade a verdade é que nesta semana o PL o partido de Jair Bolsonaro tentou criar fabricar uma tese golpista em emplacar isso no Supremo Tribunal Federal questionando o uso de urnas eletrônicas anteriores a 2020 que supostamente não teria um log individualizado que poderia identificar cada urna de forma individual que é uma grande bobagem porque embora essa não é a única informação que permite individualizar os votos das urnas você tem as sessões eleitorais os colégios enfim existe toda uma explicação técnica que você pode acessar a reportagem no site de Carta Capital e que explica isso em detalhes mas percebendo a má fé disso o ministro Alexandre de Moraes em primeiro lugar manifestou-se que eles deveriam refazer a peça porque se ele estava questionando o uso das urnas eletrônicas eram as mesmas urnas eletrônicas que foram usadas no primeiro turno e que inclusive elegeram a maior bancada da Câmara Federal a bancada do PL de Valdemar Costa Neto mas não Valdemar Costa Neto insistiu na inicial sem incluir a contestação dos dados do primeiro turno só mantendo a contestação dos dados do segundo turno para melar as eleições presidenciais que era o objetivo dele e de forma bastante dura e incisiva Alexandre de Moraes entendeu que aquilo se tratava de uma litigância de má fé e tascou uma multa de 22 milhões de reais para os partidos que compõem a coligação do candidato derrotado Jair Bolsonaro agora Barrocal a impressão que eu tenho é que esses militares eles sabem claramente que eles não tem margem para dar golpe no Brasil afinal de contas todos os grandes países do mundo já reconheceram a vitória de Lula Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a reconhecer a vitória de Lula Macron fez questão de gravar o telefonema que deu para Lula para parabenizá-lo pelas eleições então Biden presidente dos Estados Unidos Macron presidente da França a comunidade internacional não aceitaria isso os próprios industriais os próprios banqueiros a turma do sistema financeiro não está interessada em a instabilidade política desse nível porque não é bom para os negócios então as forças armadas elas não têm ambiente para aplicar um golpe coisíssimo alguma mas a impressão que me passa é que eles não querem mesmo dar um golpe afinal de contas eles estão ali muito confortáveis com seus churrascos os seus banquetes financiados com recursos públicos e tal nem tem mais que ficar pintando sarjeta pintando pintando poste na rua e por aí vai a impressão que me passa é que eles estão unicamente tentando barganhar uma saída honrosa do governo Bolsonaro ou eu estou a enganar Rodrigo eu diria que não não é não é o mais adequado não é encarar as forças armadas como um bloco homogêneo eu diria que lá dentro existem correntes né tenho certeza que uma parte das forças armadas bastante identificada com Jair Bolsonaro daria um golpe teria problema em dar golpe mesmo que o preço desse golpe fosse alto como de fato seria diante das razões que você colocou não haveria apoio da grana brasileira não haveria apoio do establishment político ou de grande parte dele não haveria apoio internacional entendo que há uma outra parte que daria o golpe se o preço fosse menor haveria os golpistas que dariam o golpe de qualquer jeito os golpistas que dariam o golpe se o preço fosse menor mas existe então uma outra corrente talvez mais pragmática pra quem a vida vai seguir e o ideal seja como você mencionou aí continuar a manter os privilégios obtidos aí desde o governo Michel Temer não é só a partir do governo Bolsonaro os militares se infiltraram na vida nacional a partir do governo Michel Temer temos aí esse é o último dado mais ou menos consensual mencionado na mídia mais de 7 mil militares a ocupar cargos federais e seria então interessante pra esses militares continuarem com os seus respectivos espaços mas é importante também pra eles diante dessa realidade que a vida segue Bolsonaro passou a virar Lula ter não só os cargos mas ter orçamento ter dinheiro essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um general da reserva sobre o que virá nessa virada de Lula para Bolsonaro e ele entende que é inevitável que haja tensões iniciais porque evidentemente as forças armadas hoje estão muito identificadas com o governo Bolsonaro existe também entre elas uma resistência ao PT a Lula por causa dos escândalos de corrupção existe uma memória sobre a Comissão Nacional da Verdade que funcionou no governo Dilma Rousseff eles acham que foi um revanchismo que não estava no acordão da lei de anistia lá dos anos 1970 então que algum nível de tensão haverá nessa transição de Lula de Bolsonaro para Lula e prova material do que ele diz é que até agora depois de hoje é dia 24 depois de 26 dias da vitória de Lula nós não temos dentro do governo de transição aquele grupo de trabalho que se encarregará dos temas de defesa e inteligência já temos todos os demais grupos de trabalho montados saúde educação economia mas de defesa nacional nós não temos essa semana vimos adiamentos primeiro na segunda-feira era para ter havido o anúncio desses nomes na quarta-feira agora se espera que talvez até amanhã mas o fato é que não foi montado e isso é uma prova de que sim é uma situação delicada e a existência dessa situação delicada já é um problema para o Brasil independentemente de que a consequência vá ou não ser na forma de um golpe de Estado mas é isso Rodrigo vamos esperar aí o governo futuro governo Lula tem interesse de conversar com de manter agora nessa transição dentro do grupo de trabalho interlocução com a auto-oficialidade da ativa ou não para poder promover a transição sabe-se lá em que termos mas é um problema isso não deveria existir é uma me faz pensar que é mais um capítulo da história não encerrada da nossa ditadura militar pois é pois é a impressão que eu tenho na verdade é que ao longo da história o exército brasileiro as forças armadas como um todo sempre se comportaram como um exército de ocupação que vê o próprio povo mais como um inimigo do que as ameaças externas o Brasil é um país que da guerra do Paraguai para cá não se envolveu em nenhum conflito diretamente participou da segunda guerra mundial mandou alguns pracinhas para a Itália mas teve uma participação absolutamente coadjuvante dentro do quadro da segunda guerra mundial mas o tempo todo o exército as forças armadas intervêm na política brasileira estiveram na revolução de 30 depois toda a instabilidade do governo Jango o golpe de 64 21 anos no poder e agora continuam criando dificuldades e continuam querendo exercer poder e os privilégios que já tem e que são são demais são demais vou dar apenas um exemplo na reforma da previdência enquanto todos os brasileiros tiveram perda de benefícios e foram obrigados a contribuir por mais tempo para poder se aposentar os militares conservaram a maior parte dos seus privilégios e de quebra ainda ganharam um plano de reestruturação de cargos e salários que chegou a aumentar os salários das pessoas da ativa em até 42% isso num contexto que se dizia que precisava economizar para evitar que a previdência quebrasse ao longo desses anos Bolsonaro concedeu vários benefícios adicionais para turma nós vimos aí os escândalos das compras das forças armadas e coisas absolutamente inúteis superfluas a gente está pagando o uísque para essa turma ficar se divertindo no fim de semana e qual foi a contribuição dos nossos brilhantes generais que assumiram ministérios Eduardo Pazuello um especialista em logística ele conseguiu a proeza de enviar vacinas do Amapá para o Amazonas são só mil quilômetros de distância de diferença avisado com pelo menos dez dias de antecedência foi incapaz de providenciar suprimento de oxigênio para os hospitais em Manaus e resultou na crise que todos sabemos o que aconteceu dezenas de pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio e essa turma incompetente é premiada o tempo todo eu concordo com o Barrocal a gente não pode generalizar as forças armadas elas são muito amplas mas parece haver uma cultura nas forças armadas que inclusive cria essa dificuldade para o Lula porque parece que no fundo no fundo há uma dificuldade de ele encontrar oficiais que sejam legalistas porque se houvesse esses oficiais legalistas ele já teria indicado ou não teria Barrocal? Olha Rodrigo eu diria que para ministro da defesa ele não indicaria o ministro da defesa voltará a ser um civil esse cargo de ministro da defesa foi criado em 1999 segundo o mandato de Fernando Henrique Cardoso justamente para dar mais subordinação dos militares ao poder civil essa tradição foi quebrada no governo Temer voltamos a ver militares no comando vimos militares chegarem ao comando do ministério da defesa e tem sido assim desde então foi assim durante os quatro anos do governo Bolsonaro então para ministro da defesa voltaremos a ter um civil agora para o comando das tropas das três forças exército marinha aeronáutica veremos evidentemente um oficial da mais alta patente de cada uma dessas armas mas falta de fato saber como o processo de escolha se dará e com quem afinal o governo Lula poderá contar nesses termos que você mencionou o da legalidade Bom pessoal nós nos encaminhamos aqui para o final do nosso programa com a notícia de que Neymar ficará sobre observação por entorze no tornozelo direito eu vou me eximir de qualquer comentário aqui para não parecer que eu estou torcendo contra mas Mariana quais são os seus comentários finais o que você gostaria de acrescentar no final do nosso programa Pois desejo aí melhoras para o Neymar o nosso camisa 10 agora a minha dica mesmo para os mas ele poderia melhorar depois de algumas semanas né acho que pode melhorar em dezembro ficar bom para o Natal em família tá bom tá boa meta pra que essa pressa gente o ser humano não é uma máquina tudo leva um tempo e sem pressa Neymar vai descansa tranquilo teu salário tá garantido pode ficar de boa que o Richarlison dá conta da equipe mas eu lançou agora recentemente na Netflix o documentário dos Racionais Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo e gente por favor assistam meu assunto vai ser esse minha dica é essa assistam o documentário dos Racionais a gente sabe que Racionais é fantástico que é uma banda incrível que conta aí muito da história da trajetória e da conjuntura do povo brasileiro desde os anos 80 mas é impressionante mesmo o documentário porque é um documentário dirigido por uma moça Juliana Vicente que é uma jovem cineasta e é bem impressionante porque ela está fazendo um documentário sobre quatro homens quatro homens negros três deles que vêm da quebrada o Kylie Jay não é da periferia mas é ali da zona norte de uma região não nobre da zona norte de São Paulo uma região de trabalhadores mas não mora não vem da quebrada propriamente dita como Mono Brown como S. Blue mas a Juliana consegue mesmo sendo um documentário nesses parâmetros colocar a questão de gênero traz as mães dos integrantes do grupo como figuras muito importantes para a existência dos Racionais e é um documentário belíssimo eu fiquei muito impactada a trilha sonora óbvio é excelente como a gente já pode imaginar o documentário está muito bonito traz histórias muito interessantes da vivência deles e é muito legal ver como cada álbum dos Racionais está relacionado ao período histórico em que eles estão vivendo e vai trazendo mesmo de fato a conjuntura do que estava acontecendo no momento é muito impactante a hora que a gente vê a cena do Carandiru sendo implodido eles falam muito sobre a coisa do massacre do Carandiru onde 111 pessoas foram barbaramente assassinadas o governador responsável por essa ação morreu recentemente o Fleury aqui em São Paulo morreu sem estar na cadeia sem ser punido por esse crime então é um documentário que claro traz a história dos Racionais mas conta muito sobre a história dos trabalhadores de São Paulo também a periferia de São Paulo os jovens que sonham com o mundo melhor em São Paulo e claro a história do Brasil então é uma coisa que está valendo muito a pena está aí na Netflix e é dirigido por uma jovem cineasta Juliana Vicente obrigado Mariana e respondendo o Edson que perguntou quando volta ou manda no zap Edson fique tranquilo manda no zap voltará a ser publicado pontualmente na hora que der Barrocal qual é a sua dica da semana? antes Rodrigo se você me permitir claro eu quero dizer que amanhã volta o Poder em Pauta eu estive de férias nas últimas duas semanas o Poder em Pauta parou por três semanas mas amanhã eu retomo essas entrevistas que faço às sextas-feiras será às 16 horas aqui no canal de Carta Capital no YouTube e o convidado é o deputado federal eleito pelo PT do Rio de Janeiro Lindbergh Farias ele que é desde esta semana formalmente um colaborador do governo de transição ao longo da semana o chefe da transição Geraldo Alckmin anunciou um time de parlamentares que colaboram com a transição e entre esses colaboradores está então Lindbergh Farias Lindbergh Farias será uma entrevista então sobre os desafios do governo Lula particularmente na área econômica que é um tema de bastante interesse do nosso convidado e para terminar então aqui minha participação hoje Rodrigo chamou atenção para o fato de que semana que vem enfim Lula deve vir a Brasília para participar mais de perto dos trabalhos da transição de governo ele viajou entre os dias 14 e 19 desse mês para o exterior esteve primeiro no Egito depois a Portugal quando chegou de volta ao país passou por uma cirurgia para retirar uma lesão da garganta por recomendação médica decidiu poupar a voz e essa decisão o impediu de vir aqui para Brasília nesta semana a expectativa então é de que na próxima semana o presidente eleito esteja em Brasília mais de perto nos trabalhos do governo de transição e encerro aqui nesse trabalho até agora feito ao longo da transição o presidente eleito pediu ao MST a indicação de um nome para que ocupe o Ministério do Desenvolvimento Agrário que foi extinto no governo Temer e deve muito provavelmente ser recriado agora na volta de Lula ao poder e o João Paulo Rodrigues ele que é um dos coordenadores nacionais do MST em nome do movimento indicou a Lula o nome de um engenheiro florestal que é assessor da entidade o nome dele é Luiz Henrique Gomes de Moura conhecido como Zaref então é isso Rodrigo aos poucos mas bem devagarinho o futuro governo Lula já vai tomando fome Pois é e Mariana a Mara Lúcia pergunta em qual plataforma está o documentário do Racionais na Netflix é uma produção Netflix Maria Lúcia perdão Maria Lúcia então está joia bom e eu para me despedir gostaria só de lamentar as mortes de Erasmo Carlos o nosso gigante gentil tremendão tremendão lamentar também a morte de Hebe de Bonafini a grande líder das mães da Praça de Maio na Argentina Pablo Milanés e um pouco mais para trás Gal Costa é impressionante como a gente está tendo uma série de perdas de nomes que marcaram a cultura marcaram os direitos humanos marcaram época e parece que deixa vácuo não é Mariana a gente não não sei a impressão que passa é que essas grandes figuras nunca são substituídas à altura são insubstituíveis com certeza Hebe Bonafini por exemplo uma mulher que lutou por toda a vida portanto uma imprescindível de Brett não é mesmo que são os que lutam por toda a vida são os imprescindíveis deixa um um legado e com certeza um vazio mas eu tremendão é alguém de quem eu era muito fã e o Pablo Milanese também gosto muito das participações dele que o Silvio Rodrigues que é outro grande cantador cubano graças a Deus ainda vive compondo fazendo shows mas eu acredito também que grandes coisas ainda estão por vir a gente tem líderes jovens muito muito interessantes muito atuantes batalhando por um mundo melhor então é claro que esses esses buracos não não se preenchem mas a gente tem que sempre esperar que coisas belas estão por vir eu sou do do time dos otimistas já que você era fã você podia cantar um trechinho de Holanda não olha eu acho que a gente pra manter a audiência é melhor a gente não fazer isso porque os nossos web espectadores não estão recebendo adicional de insalubridade viu Rodrigo pra estar aqui assistindo então não vou cantar um trechinho de Holanda bom fica aí a sugestão quem sabe no próximo programa a gente consiga fazer a Mariana superar isso e colocar a voz pra gente conhecer e sabermos o talento musical dela Mariana eu agradeço muito pela sua participação direto da Doha Paulistana mais conhecida como Barra Funda Barra Funda Barrocal muito obrigado também você que está aí resgatando a amarelinha em nome da equipe de Carta Capital obrigado Rodrigo Mariana foi um prazer voltar aqui ao fechamento depois das minhas férias um grande abraço a todos aí que nos acompanharam e eu agradeço a todos que nos acompanharam se você gostou desse vídeo curta compartilhe se inscreve em nosso canal e claro assine Carta Capital há várias opções disponíveis uma delas deve caber no seu bolso se ainda assim você não tiver preparado para assumir o compromisso de uma assinatura você pode se inscrever no nosso clube do canal aqui no Youtube fazer uma contribuição menor ou até mesmo contribuições espontâneas no site também é possível ter uma plataforma disponível para isso lembrando a todos que o nosso jornalismo ele sobrevive exatamente da audiência de vocês e também da contribuição de vocês um forte abraço e até a próxima pessoal tchau tchau tchau